Oi gente tudo bem bom hoje eu vou fazer eu vou no oftalmologista que é o médico de olho e assim Eu espero que eu não tenha que usar óculos faz tipo muito tempo que eu não faço esse exame tipo dois anos Então assim eu enxergo bem mas nunca se sabe né nossa agora eu tô com o uniforme da minha escola Enfim é então eu na escola eu tirei o uniforme a calça não porque calça não é uniforme Eu coloquei essa blusa agora eu tô indo lá daqui a pouco eu falo mais Gente já fiz o exame foi bem agulhante porque veio o vento no meu olho Fiquei chorando gente agora eu não vou tá fazendo Acabamos de sair do exame e foi tudo bem né Que isso eu tô tentando desgrudar aqui o brinquedo da Nina Que isso mãe Aí gente eu saí da escola Eu saí da escola e daí eu troquei de roupa lá no banheiro e a gente foi direto né Foi E a aula foi bem legal hoje Então foi isso O ventinho assustador O ventinho assustador gente foi horrível Porque a gente foi fazer o exame do oftalmologista eu tô bem boa Cadê a receita mãe? A receita não aquele papel A gente quase quebrou a Nina me obrigou a puxar Aí eu dei Ah tá não só pra eu saber Daí nossa letra não dá pra entender nada Mãe que é médico Letra de médico Eu tava falando um dia com os meus amigos Mas não tem receita? Não é receita só Ela é a aula pra escola Gente eu acho que eu desenvolvi um negócio assim Acho que médico tem letra ruim Porque a faculdade é muito corrida É muito difícil Então você tem que anotar muito rápido Então como é seis anos de faculdade A letra fica ruim É difícil encontrar um médico que tem letra É gente Aí o ventinho horrível Porque foi um negócio Um vento no olho Meu olho é sensível Com essa coisa de alergia e tal Qualquer poeira e tal Então eu saí chorando Se lacrimejando Não chorando de dor Chorando porque lacrimejando Minha aula foi bem agitada hoje mãe Todo mundo gritando e tal Um ponto de beijinho no teto É gente Era tipo um coisinha assim Daí jogou no teto E o bichinho Mãe Foi mó legal Gente E eu também na aula de atos Eu fiz penteado muito doido E daí a professora olhou pra mim Fez uma cara E todo mundo riu Que ela viu assim Ela ficou O que? Que decepção Meu Minha aula Enfim Oi povo Bom cheguei em casa Já tá de noite E... Nossa O povo jogando tênis Enfim É... Amanhã eu filmo mais pra vocês Que a gente vai ficar aqui no Rio Eu também Até hoje não mostrei Minhas anotações Vou mostrar Tô fazendo muita coisa na escola Redação Semana que vem eu tenho prova E prova vai que aí No meu aniversário Gente Acompanha o canal aí Vai ser triste Será que vão cantar Parabéns pra mim? Mas então foi isso Até amanhã Não é amanhã ainda Mas olha o povo jogando tênis Aproximei mais Olha gente E pior que eu tivesse me sei de mandar de outro condomínio E olha Esse zon é muito bom Gente Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Entretenimento assim de graça Gente E logo ali em outro condomínio Tem outra quadra de tênis Estão jogando também Vamos ver Grow power Vai moça Vai Olha como ela tá indo Gente Um cara aleatório Assistindo televisão Uma pessoa caminhando Mais pessoas Olha quanta gente Um carro silocomovendo Uma bike e um carro E mais um carro passando na rua Oi gente Hoje é outro dia Agora eu tô indo no dentista Saí do consultório Gente Mas agora O pai tá lá E daqui a pouco A mãe vai Né mãe? Assim É Enfim Vou mostrar o banheiro Pra vocês Ó Esse é o papel de parede Aí aqui tem o papel Pra secar a mão Aí aqui tem essa pia Super chique Gente Olha só Abre assim Ó Eu acho muito legal Esse tipo de pia Aí aqui tem Acho Deve ser Chá gente Não entendi Mas acho que é sabonete Pra mão Aí aqui tem isso Que é pra deixar o banheiro Cheiroso Aí aqui tem pasta Eu vou pegar Aí Enfim Isso aqui é pra Isso aqui gente Pra levar pra casa Então enfim Enfim E essa sou eu Olha que bonitinha Gente Mais um dia Gente Hoje temos Partida de tênis Sim Vamos lá Nossa Agora eu tô com vontade De ser narradora De jogo Gente Uh Eu vou dar um nome Pra ele O Augustinho Está Atrás da árvore Jogando A bola A bola A bola ainda não voltou Para ele Ele ganhou Um carro Está saindo De seu condomínio E pegou Estrada afora O atacadão Ainda está funcionando Gente Isso é muito longe Da minha casa Olha Gente O de branco Está se recuperando E ele lançou A bola E a pessoa Não pegou Gente A pessoa que está Jogando com ele É ruim Ele joga Com confiança A piscina Se encontra Tampada Gente Eu tô falando assim Um cachorrinho Entrou para casa Ele estava Na varanda E a varanda Tem um cacto Gente Um cacto Muito Muito 2016 Porém a piscina Do outro condomínio Ainda se encontra Aberta O motoboy Está indo Entregar o lanche Olha Ele tropeçou Gente O cara de branco Foi para o outro lado E o de vermelho Veio para cá Eu acho que ele foi Buscar a bolinha Olha Ele está voltando Está voltando Vai lá Cara Confio em você Vai lá Bora ver Esse que era o ruim Ele estava deixando A bola de escapulir Toda hora Do outro lado Vamos lá Vamos lá Ele deu o saque dele Vamos lá Vamos lá Opa Uma Ele pegou Vamos lá O outro cara Do outro lado Deixou escapulir Gente Ai gente Povo ruim Que joga tênis aqui Por favor A televisão Estão gritando ali Gente Eu estou trabalhando Meu vídeo Que isso E ali nessa TV Estou passando Alguma coisa Que eu não sei O que é Acabou de chegar Mais um motoboy Gente Ali Acabou de passar Um carro azul Bonito Uma moto Passou também Muito motoboy Gente De noite Povo faminto No meio De vários prédios Retângulos Dois prédios Redondos Por favor Gente Sem preconceito Tem uma pessoa Ali na cobertura Eu acho que isso É uma pessoa Não sei Mas olha como está longe Gente Vamos ver se se mexe Se não se mexer Eu acho que Não sei gente Estou achando Que não é uma pessoa Que não se mexe Olha Eu acho que não é uma pessoa Olha a vibe Sente a vibe Gente A vibe do desfoque E o jogo de tênis Não acaba Saiu do meu campo de visão Não gostei Gente É muito prédio Esse prédio Não é do meu condomínio Tem um Tem dois Tem três Quatro E cinco Eu não sei E seis Consigo ver esses todos Então gente Fiquem de olho Não se troquem Com a janela aberta Que assim gente Tem gente Dividendo por todo lugar Entendeu Inclusive eu Muitas bikes Deixadas de lado O jovem Tá perdido Olha gente Eles pararam Pra beber água E trocar de lado Na quadra Mas acho que Eles não vão embora Agora não Gente O povo gosta De jogar tênis A noite Porque de manhã Eu não vejo ninguém Jogando Isso é o que Gente Tradição É o que Não sei Uma van Muito suspeita Em movimento Ai gente Sei lá Eu acho uma Muito estranha Mentira Gente Mentira Ali Essa rua Vamos ver Não está muito Movimentada De manhã Eu vou ficar mais Gente Aqui não tem grade Então eu tenho muito nervoso Porque eu fui com vontade De jogar meu celular Então assim Não posso filmar muito Aqui não Tá Ali uma TV Beleza ligada Mais outra Deixa eu ver Não é muito animador Por aqui Gente Eu simplesmente Amo Intertenimento De graça Eu recomendo Muito Pra vocês Olha só De graça Um pouco Distante Porém Ele está Ajeitando O monel O que Eles estão Eles não Sei Eles trocam De lado Será Por quê Agora o vermelho Ele veio pra cá Eu estava torcendo Pro branco Gente Mas aí Quando ele vai pra lá Fica fora Do meu ponto de visão Vamos ver Ele está determinado Está treinando Com a parede A solidão Que torna Vamos lá Ele está se preparando Jogou E fez Não Calma Vamos lá Está se preparando Respire fundo Escuta os batimentos Do coração E pronto Eu vim Olha Olha a cara dele Então gente Agora eu estou estudando Copiando a matéria Anyways Na verdade Estou vendo os vizinhos Mas isso não Enfim Agora eles sentaram Pra beber água E eles estão Indo embora Gente Acabou com o meu Entretenimento Ei Vão embora não Continua jogando tênis Gente Jogaram Muito bem Não Jogaram bem não Ali Estão indo embora Gente Amanhã tem mais Mais um dia Gente Hoje eu estou no shopping Eu vim fazer Radiografia do dente É bem ruim Porque a minha boca Fica toda dolorida Porque eles Fica cutucando Mas enfim A gente comprou macarons E agora nós estamos Indo embora Não Hoje é sexta Não Hoje é quinta Na verdade Enfim Acho que sexta Estaria mais cheio Né Mais uma sexta De natação Eu estou indo No meu carro Agora E aí Gente Muito bom Música Antes de acabar o vídeo, eu quero contar uma coisa que aconteceu hoje que, meu Deus do céu, eu tô acordando, tipo, sábado, domingo, eu acordei 7h30, 7h50, por aí, porque meu corpo está acostumando. Eu acordo, gente, na verdade, umas 5h40, eu saio de casa 6h30 pra escola, e, tipo, eu sempre acordei muito tarde, mas então meu corpo tá acostumando. Óbvio que eu volto a dormir, eu não, de fato, fico, levanto 7h e pouca. Porém, hoje, eu acordei, acho que 7h50, por aí, e daí eu acordei, eu não sabia a hora, eu fui ver a hora no celular. Gente, eu não sei o bug que deu em mim, mas eu achei que tinha aula, que era segunda-feira, não sei. Hoje é domingo, eu achei que era segunda-feira. Então, eu vi, meu Deus, 7h50, eu perdi o primeiro tempo de aula, meu Deus, o pai não me acordou, ele também tá dormindo. Aí, eu fui, eu saí da cama, correndo, pus a calça, já tava, tipo, desesperada, gente, desesperada de verdade. Aí, eu fui ver o dia no meu celular, era domingo, eu falei, ai, que bom. Aí, eu voltei a dormir, aí eu acordei de novo, e eu fui me trocar de novo, gente. Aí, eu fui ver, ah, é domingo, aí eu falei, agora eu vou dormir. Gente, olha o que a escola tá fazendo comigo, olha o que a escola está fazendo comigo. Mas, então, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vlogão, filmei vários dias, acho que quase a semana toda. Então, se vocês gostam de vídeo assim, já deixa bastante like, se inscreva no canal, beijinho doce, tchau, tchau.